O desagradecimento, o abençoa do secretário Alisson, nós já vimos o falo com ele na semana passada, cobrando que as nossas estradas ali da região do Taboneiro, Barro Vermelho, em virtude de termos passado a patroa, fazendo ali o melhoramento das estradas vicinais, mas que vê a chuva e ficamos ali uma boa parte impossibilitada de trafegar. E aí as comunidades sofrem muito com essas dificuldades. E hoje me alegra pela manhã receber aqui uma mensagem de pessoas da região que o secretário disponibilizou duas caçambas nesta manhã. O senhor Fabinho e o outro companheiro que estão lá levando um cascalho. O secretário já possibilizou esse cascalho e nós estamos ali felizes por estar levando primeiro ali para a Fazenda Bandeira, aquela ladeira de tanto carrente, e em seguida a região do Barro Vermelho. Então faço aqui o meu agradecimento ao secretário e quero vos dizer que nós estamos ali para contribuir também com essa ação, dando o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. E nós temos nossas limitações porque o poder legislativo, até onde nós entendemos, existe suas legalidades, mas também tem... Obrigado. Obrigado.